Presidente, o leigo, ante a sucessividade de casos, deve imaginar que a escravidão voltou ao Brasil, que a escravidão renda no Brasil, tendo em conta apenas processos que aportam nesse prêmio, sem considerar os demais. Mas vejamos a situação concreta. Eu ofereci minha denúncia contra a jovem José Pereira de Lira, deputado federal, e o Antônio José Pereira de Lira, presidente e vice-presidente da empresa Laging Agroindustrial S.A., respectivamente, decorreu de procedimento administrativo instaurado na Procuradoria da República no Estado de Alagoas, em razão de fatos constantes do relatório elaborado pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, que nos dias 22 a 27 de fevereiro de 2008, investigou a denúncia de que trabalhadores daquela empresa rural estariam sendo submetidos à condição análoga a de escravos. Segundo a peça acusatória, fiscalização realizada em propriedade rural, localizada no município de União dos Palmares, Alagoas, revelou que os prestadores de serviços encontravam-se em péssimas condições de higiene, alimentação, transporte e alojamento, com jornada exaustiva. Transcrevendo parte do interrogatório de um dos trabalhadores rurais, cujo teor seria corroborado por outros quatro deprimimentos tomados, busca o Ministério Público Federal demonstrar que as circunstâncias amaldam-se ao tipo penal previsto no artigo 149 do Código Penal. Digo, Presidente, observe a organicidade do direito. O rio de infrações trabalhistas presentes na denúncia é o ângulo, mas nem por isso se pode concluir pela narração de fatos típicos, considerado disposto no nacional dispositivo, ou seja, no 149 do Código Penal. Até a lei de 1803, de hoje dezembro de 2003, vira malha, tinha-se tipo aberto, comunando-se a pena de reclusão de dois a oito anos para aquele que reduzisse, e aí transcrevo, alguém na condição análoga à de escravo. Com a supervenência da referência da lei, nova redação foi dada aos preceitos do tipo penal do aludio do artigo 149, que atualmente tem a seguinte redação. Artigo 149, reduzir alguém à condição análoga à de escravo, que é submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, que é sujeitando-o, submetendo-o ou sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, que é restringindo-o, restringindo-o por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída por um privador ou proposto, reclusão de dois a oito anos e multa, além da pena correspondente à violência. Com a alteração normativa, o legislador de Mar optou por proceder, como convém, a enumeração das condutas que indicam, a redução do trabalhador à condição análoga à de escravo, a submissão a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, O fenômeno pressupõe a ação física ou moral, ou seja, impõe-se contexto capaz de levar o prestador dos serviços a obedecer a ordens e vontade de outrem sem a possibilidade de reação. B. Sujetou o prestador dos serviços a condições degradantes de trabalho, restringindo-o por qualquer meio a respectiva locomoção em razão de dívida contraída com o pregador ou proposto. Também há de perqueresse aqui o constrangimento ligado à coação física a inviabilizá-lo como sendo o prestador dos serviços. No caso, não vislumbra na denúncia a narração de prática nesse sentido. O que se nota é uma cena de irritações a consubstanciarem a responsabilidade mental, mais cível trabalhista, o que levou até mesmo a interdição do estabelecimento quanto ao corte manual de cana-de-açúcar, e a rescisão dos contratos de trabalho dos empregados. Deve-se caminhar para a distinção de situações. O ordenamento jurídico logou ao direito penal a tutela dos bens jurídicos mais caros ao indivíduo, daí a permissão de consequências sancionatórias graves, chegando-se à possibilidade de restrição da liberdade individual. Na espécie, a inobservância das normas trabalhistas, consideradas as condições de trabalho, a deficiência de equipamentos de proteção e o estado precário dos alojamentos, não configura o tipo penal. No julgamento do extraordinário 466, 158, por um relatado acordo publicado em 2 de outubro de 2007, a primeira torna do Supremo acentou que o simples descumprimento de normas de proteção ao trabalho não é conducente a se concluir pela configuração do trabalho escravo, pressupondo este o cerceiro à liberdade de ouvir. Eis o que consignei na oportunidade. O acordo proletado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região compõe a transcrição da denúncia ofertada pelo Ministério Público, dela podendo-se constatar que os fatos narrados dizem respeito ao descumprimento de forma setorizada da legislação trabalhista, sem o ganho-se direito a que teriam os prestadores do serviço. Em momento, alguma notícia de cesse a liberdade de ouvir desses prestadores, o que insistente atendia a adequação do pronunciamento do plenário, ocorrido quando a apreciação do recusso ordinário 3198041. Continuando o voto, presidente, após essa transcrição, somente haverá conduta típica prevista no artigo 149 do Código Penal se demonstrado pelo Estado acusador o cerceiro à liberdade de ouvir dos prestadores de serviço a impossibilitá-los de reagir ou deixar o local de trabalho diante de quadro e o preço do imposto pelo empregador. Se não se entender, você será concluir que especialmente no interior do Brasil e há casos que são originários de São Paulo, país dentro do Estado, país dentro do país, em trabalhos no campo, há não apenas o desrespeito a normas trabalhistas, mas a submissão generalizada do homem trabalhador à condição análoga à de escravo. O plenário do Supremo, no julgamento do recusso ordinário 398041, relator do ministro Joaquim Barbosa, acordo publicado em 18 de dezembro de 2008, alterou a compreensão da matéria. Assentou-se da Justiça Federal a apreciação das causas das quais se imputa a prática do delito do artigo 149 do Código Penal por quanto considerado crime contra a organização do trabalho nos termos do artigo 109 e 6 da Constituição Federal. Com oportunidade, o relator consignou que a organização do trabalho deve importar o elemento homem e a lei transcreva, compreendido na sua mais ampla acepção, abarcando aspectos atingidos a sua liberdade, autodeterminação e dignidade. Para aqui a transcrição. Citou ainda o que afirmou César Roberto de Tempor ao analisar o artigo 149 do Código Penal. O bem jurídico protegido nesse tipo penal, estou transcrevendo, é a liberdade individual, isto é, o status libertatis, assegurado pela Carta Magna Brasileira. Na verdade, protege-se aqui a liberdade sob o aspecto ético-social, a própria dignidade do indivíduo, também, idealmente, levada ao nível de dogma constitucional. Reduzir alguém, a condição análoga de escravo, vera acima de tudo o princípio da dignidade humana, despojando-a de todos os valores éticos-sociais, transformando-a em reis, no sentido concebido pelos romanos. E desse particular, a redução à condição análoga de escravo difere do crime anterior, sequestro ou cárcere privado, pois naquilo a liberdade consiste na possibilidade de mudança de lugar, sempre e quando a pessoa queira, sendo indiferente que a vontade desta dirija-se a essa mudança. Enquanto neste, embora também se proteja a liberdade de auto-lecomover-se, do indivíduo, ela verá crescida de outro valor preponderante, que é o amor próprio, o orgulho pessoal, a dignidade que todo indivíduo deve preservar enquanto ser feito à imagem e semelhança do Criador. Em sentido semelhante, manifesta-se a mudança, afirmando que, referindo o fato delictuoso, não suprime determinado aspecto da liberdade, mas atinge esse bem jurídico integralmente, destruindo o pressuposto da própria dignidade do homem, que se opõe a que ele se veja sujeito ao poder incontrastável de outro homem, enfim, anulando a sua personalidade e reduzindo praticamente a condição de coisa, como de escravo romano se dizia nos antigos textos. Com signa, no referido precedente, buscava-se a substituição dos fatos ao que dispõe no artigo 149 do Código Penal, onde a condestatação de que inúmeros trabalhadores rurais estavam sendo submetidos a labor sob escolta, aspas, alguns acorrentados, em situação de total violação da liberdade e da autodeterminação de cada um, transcrição do voto. A simples noção, as condições de trabalho, não deixava dúvida de haver cesseio ao direito de locomoção, o que levou o município da Pertência a consignar que o tipo do artigo 149 do Código Penal constipou, e aí transcreva, atentado à liberdade individual do trabalhador. O caso em exame, deixando de lado a precariedade das condições de trabalho verificadas, o que motivou até mesmo a interdição do estabelecimento investigado, a desindagar-se a matéria fástica dos autos, em especial de depoimentos, revela a sujeição dos prestadores de serviços a trabalhos forçados, mediante a restrição do direito de locomoção. Extraem-se dos termos de depoimentos pessoal-trabalhador, tomados nos dias 5 e 6 de março de 2008. E o Renaldo da Silva Batista, admitido em 1º de outubro de 2007, que veio, que veio, por conta própria, procurar um prorro, que desde o início desta safra está alojado, que trabalhou até o dia 3 de março de 2008, que depois deste dia ficou em maior alojamento até hoje. José Cândido da Silva, que veio, por conta própria, procurar um emprego, que trabalha aqui desde o dia 3 de junho de 2006, e desde o início desta safra está alojado, que parou de trabalhar no dia 3 de março de 2008, que depois deste dia ficou em maior alojamento até a data de 4 de março de 2008, até o dia seguinte. José Ferreira de Lima Norte, que veio, por conta própria, procurar um emprego, que parou de trabalhar no dia 25 de fevereiro de 2008, que depois deste dia ficou em maior alojamento até a data de 5 de março de 2008. Enoque Pereira de Lima foi contratado no dia 1º de outubro de 2007, teve a baixa na sua carteira profissional no dia 3 de março de 2008, devido à rescisão indireta. Resultante da ação fiscal do Grupo Nova do Ministério do Trabalho e Emprego, moreu no alojamento da usina durante todo o período do contrato, do contrato do contrato do trabalho. Nos dias de folga, a cada 5 dias na semana, ia para casa. José Luiz Correira de Lima, foi contratado no dia 2 de fevereiro de 2008, teve a baixa na sua carteira no dia 3 de março de 2008, devido à rescisão indireta resultante da ação fiscal do Grupo Nova do Ministério do Trabalho e Emprego. Moreu no alojamento da usina durante todo o período do contrato do trabalho. Nos dias de folga, de 48 horas, ia para casa. Quando a folga era de 24 horas, permanecia no alojamento. José Everaldo da Silva, foi contratado no primeiro dia 2 de outubro de 2007, teve a baixa na carteira no dia 3 de março de 2008, devido à rescisão indireta já referida. Moreu no alojamento da usina durante todo o período do contrato do trabalho. Uma dia de folga, de 48 horas, ia para casa. Quando a folga era de 24, permanecia no alojamento. O mesmo teor. Amaro Nunes da Silva, também contratado no dia 18 de outubro de 2007, baixa da carteira em 3 de março, devido à rescisão indireta resultante da ação aludida. Moreu no alojamento da usina durante todo o período do contrato do trabalho. No dia de folga, de 48 horas, ia para casa. Quando a folga era de 24, permanecia no alojamento. O Ministério Público, a abordar a tipificação das circunstâncias encontradas no artigo 149 do Código Penal, levou em conta o teor dos deprimimentos pessoais, somado à conclusão do relatório de operação formalizado pelos fiscais do Ministério do Trabalho e do Emprego, no sentido de que, aspas, a condição análoga à escravidão decorre das condições degradantes a que os submetidos trabalhadores entendam, não serão estimulam o empobramento dos fatos. Observe de início que a altura dos termos resultantes das oitivas, nos quais repetidos dados, qualificações de materiais e impressões sobre equipamentos, revelam a extrema similitude de conteúdo, deixando, inclusive, dúvidas quanto à liberdade com que prestadas as informações. De toda sorte, a poder-se-lhe acuditar de uma equação física que atente contra a liberdade no conhecimento dos preçadores de serviço? A resposta é desenganadamente negativa. Dos documentos que acompanham a peça acusatória, em especial dos relativos aos interrogatórios, depreende-se que a propriedade rural distava apenas a alguns quilômetros da cidade de Umão dos Palmares, Alagoas, em que os trabalhadores preferiam, ressalto, continuar no local de trabalho durante a semana, mas nos dias de folga iam para casa e permaneciam também por opção, opção própria, no alojamento. Some-se a isso o fato de os depoimentos darem conta de que, após a rescisão contratual indireta resultante da ação fiscalizadora no seu trabalho e emprego, os trabalhadores mantiveram-se na propriedade a revelar a ausência de construção do direito de revir. Do mesmo modo, não deslumbre com ação moral a ponto de concluir que existiria a submissão dos prestarbores de serviço à opressão psíquica, a inviabilizar qualquer reação. A atividade principal desenvolvida pela empresa é a produção de derivados da cama de açúcar, especialmente do álcool combustível. Sabe-se que, nessa área, a utilização da mão de obra acontece de forma sazonal, de acordo com os períodos de safra, com letra e safra, a exigir o maior ou menor contingente de trabalhadores. Percebe-se dos depoimentos que um trabalhador estava na empresa apenas há um mês, a maioria há cinco meses e dois há vinte meses, ficando demonstrada a nítida concentração laboral no período de safra. Aportando-se distorcido a visão dos órgãos de fiscalização em relação à existência do trabalho escravo na utilização de mão de obra temporária na agricultura brasileira, Gervásio Castro de Resende, professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Firmense, aponta que, no caso da utilização de mão de obra sazonal, especialmente quando a atividade agrícola se exerce em propriedade distante de qualquer meio urbano e para ovo trabalhador tem, inclusive, se levado mais dez vezes pelo empreiteiro, o ajuste de salário trabalhador pode incluir a provisão à mão de obra de condições precárias e, por isso mesmo, de baixo custo, de alojamento e alimentação, o que tem sido amplamente alardeado na imprensa nacional e internacional como significado a presença de escravidão da mão de obra em nossa agricultura. Deve-se notar que, na situação típica de qualquer mercado de trabalho, tanto no meio urbano como no meio rural, mas, sobretudo, no meio urbano, o trabalhador recebe o salário e ele é quem decide como gastá-lo. Em particular, no que tem já só alimentação e não só alojamento. Daí, se podendo falar de um salário líquido definido como aquela renda que sobra após a cobertura das despesas de alimentação e alojamento. No caso do mercado de trabalho sazonal agrícola, contudo, o pagamento é o trabalhador do salário integral, deixando por conta dele a satisfação das necessidades básicas não é possível dados a distância e o isolamento dos locais de trabalho. O que força o empregador, no caso o empreiteiro que é quem normalmente se encarrega disso, não obstante a proibição legal, a fornecer esses itens de consumo diretamente ao trabalhador a ser ou não descontados do salário no final da jornada. É claro que do ponto de vista do trabalhador no grande sazonal, o que interessa é a renda líquida que levará para casa no final da jornada ou decar do horário semanal para ser mais preciso e mais técnico e que sempre há de base para satisfazer as necessidades de sua família e suas próprias no futuro. Visto dessa maneira, não deveria surpreender que as condições de alimentação e alojamento de tais trabalhadores fossem precárias. É que assim reduz-se o gasto com as necessidades básicas sobrando mais renda monetária no final da jornada que é o que importa para o trabalhador e sua família. Note-se que é também muito comum importar-se ao empreiteiro e ao agricultor a acusação menos dramática de ir reduzir o trabalhador à situação análoga à condição de escravo e degradante. Isso teria que ver com as condições inadequadas de alojamento e alimentação, ainda mais quando se consideram os padrões sempre bastante elevados e completamente invoalistas requeridos pelas normas trabalhistas. o problema com essa acusação mais brenda ele colocou entre aspas mais brenda de escravidão é ignorar que as condições de alimentação e alojamento decorrem de duas causas já contadas antes. Em primeiro lugar expressam também uma opção do trabalhador uma vez que maiores dispensas em condições de trabalho e alimentação implicam uma redução do salário líquido que ele poderá levar para casa. Em segundo lugar o maior risco da taxa de retorno da atividade empreitada agrícola fruto da inegalidade do empreiteiro acaba afetando negativamente também o salário pago ao trabalhador. Um último aspecto que não pode deixar de ser desenvolvido aqui é o fato de que a crença na existência de trabalho escravo ou na forma mais brenda trabalho forçado acaba levando a um aumento do risco da contratação de mão de obra agrícola especialmente a temporária e por o seguinte a um aumento da mecanização da agricultura com que se reduz o emprego da mão de obra pela agricultura especialmente daquela menos qualificada como consequente ao aumento do êxito do perdão do êxodo rural e da pobreza no mundo urbano. Digo, presidente tal problemática já pode ser qualificada revelando as sérias consequências sociais da ampliação da incidência do crime do artigo 149 do código penal dados estatísticos disponíveis no sítio eletrônico do município de trabalho e emprego demonstram que até o ano 2002 2844 estabelecimentos foram inspecionados pela divisão de fiscalização para erradicação do trabalho escravo detrai possibilitando resgate entre aspas de 39.180 trabalhadores encontrados em situação análoga a de escravo submetidos e volto a colocar entre aspas a uma ou mais hipóteses do artigo 149 do código penal mesmo presidente reconhecendo a relevância da assim fiscalizadora realizada em todo o território nacional e de indispensável a identificação de casos do trabalhador sob o julgo de nós empregadores não confira o tamanho envergador ao tipo penal em questão ele não é aberto tantalizas núcleos considerados sentido vernacular que direcionam a algo que afaste no tocante ao prestador dos serviços a liberdade e que conduz a quadra sinalizador da ausência de respeito à dignidade do trabalhador o preceito versa a submissão a trabalhos forçados e a jornada desastiva com sujeição a condições decradantes ou restrição por qualquer meio da locomissão em virtude de dívida contraída com o empregador ou preposto não é o caso Guilherme de Souza Mut ao comentar o artigo 149 do Código Penal lembra que para a consumação do delito é suficiente que exista mas que exista uma submissão fora do poder como é o caso do trabalhador aprisionado ou não fazendo procedente do plenário acorrentado sob escolta qual é o seu recebimento de salário porém sem conseguir o trabalhador dar rumo próprio a sua vida porque é um pedido por seu pretenso patrão que em verdade busca atuar como autêntico dono da vítima no mesmo sentido César Roberto Bittencourt afirma que reduzir como está na lei significa sujeitar uma pessoa a outra em condição semelhante a de escravo isto é a condição deprimente e indigna consiste em submeter alguém a um estado de servidão de submissão absoluta semelhante comparável a de escravo em termos bem esquemáticos a submissão total de alguém é o domínio do sujeito ativo que o reduz a condição de coisa não há não há como ser reclamado no caso o elemento subjetivo do tipo do artigo 149 do código penal o dolo ao contrário do que sustentado na denúncia não vejo indícios de que os investigados tenham uniformidade de desígnios tenham atuado com a intenção manifesta de subjugar os trabalhadores rurais os autos do inquérito nada mais revelam se não condições laborais embora questionáveis sob a ótica do direito do trabalho com mais aliás essas condições estamos em Brasília na capital da república no planalto central sequer estamos nas cidades satélites com mais a realidade agrícola brasileira em especial repito quando utilizada mão de obra sazonal a denúncia traz como reforço argumentativo vão encontrando diversas irregularidades verificadas pela equipe do município de trabalho e emprego nas dependências da empresa investigada algumas exigências certas mostram-se com centenas como a natureza da atividade rural como por exemplo a necessária observância de intervalos durante a jornada de trabalho o estrito uso dos equipamentos de proteção individual e o equipamento de proteção individual nós sabemos que é incômodo o próprio trabalhador rejeita utilizar quase sempre o fornecimento o fornecimento de marmitas adequadas aos padrões de higiene e conservação entre outras contudo da extensa lista de 46 itens que estariam em desacordo com as normas reguladoras do trabalho rural e que se alarga dar uma maior densidade a tipificação da conduta do empregador artigo 149 do quadro penal destaco pela peculiaridade aos seguintes deixar de identificar o sentido de transporte do fundo por meio de seta em cor de contraste sobre a cor básica e isso estaria em desacordo com a disposição de uma portadora no seu trabalho deixar de constar no atestado de saúde ocupacional ágil o nome completo do trabalhador e o número de sua identificação e função transportar pessoas e máquinas ou equipamentos motorizados ou não seus implementos acoplados deixar de propor atividades desacordes por intermédio da comissão interna de prevenção de acidentes no trabalho rural que visa despertar o interesse dos trabalhadores pelos assuntos de prevenção de acidentes no trabalho rural deixar de disponibilizar nas frentes de trabalho instalações sanitárias fixas ou novas compostas de vozes sanitárias e lavatórios na proporção de um conjunto para cada grupo de 40 trabalhadores em fração atendidos requisitos dos interstais da portaria disponibilizar a instalação sanitária que não possua portas de acesso que impeçam o devassamento ou que não seja construída de modo a manter o resguardo conveniente sob pena de admitir-se um total desconhecimento da realidade rural brasileira em especial a do setor sucro alcoóreiro em que a utilização de um nível exenal e atômica e as atividades desenvolvem-se em grandes extensões de terras muitas vezes distantes dos centros urbanos não se pode transmutar em uma desservência mesmo que quanto mais a normas de um índolo nitidamente trabalhistas um índolo trabalhista em desse respeito alípera ressalto a preocupação externada nos âmbulos dos 2131 do F em 23 de fevereiro de 2012 quando o plenário por maioria recebeu denúncia de quem vai ser da população dos ministros hoje mar medir o diastrofo do povo do presidente césar poloso que a receberam em parte não raro não raro o supremo tem sido chamada a apreciar em tempos e ações penais em que se apura a ocorrência do crime previsto no artigo 149 do código penal daí a leitura do leigo ser no sentido de que temos no Brasil a escravidão partindo-se da premissa de que somente julgamos aqueles casos e pronto de entrar em tipos penais do fuso reclamam o elemento subjetivo dela que não se satisfazem com a simples culpa tal realidade aqui atrai tutela em âmbito judiciário próprio e tem muita saudade da justiça do trabalho a justiça do trabalho cujo órgão de cúpula o Tribunal Superior do Trabalho vem de forma reiterada quando mandam empregadores ao pagamento de indenizações por donos morais nos casos em que trabalhadores são submetidos a condições degradantes nesse sentido recursos de revista indenização por donos morais trabalho degradante caracterização a conquista e a formação da dignidade da pessoa humana nem nós esperam se restringir a sua liberdade e intangibilidade física e psíquica envolvendo naturalmente também a conquista e a formação de sua individualidade no meio econômico e social com repercussões positivas se conecte no plano cultural o que se faz de maneira geral considerar o conjunto mais amplo e diversificado das pessoas mediante o trabalho e particularmente o emprego o direito à organização por dono moral e o contramparo no artigo 186 do código civil combinado com o artigo 5º do da constituição federal do plano nos princípios basilares da nova ordem constitucional normalmente daqueles que dizem respeito à proteção da dignidade do nome e da valorização do trabalho humano na hipótese sob o exame houve ofensa à dignidade do reclamante configurada na situação fática descrita nos autos segundo a prova a segunda reclamada não respeitou as necessidades básicas vitais fisiológicas de seus empregados descumprindo normas basilares de saúde e segurança dos trabalhadores a segunda reclamada não disponibilizou abrogos nas frentes do trabalho quer fixos quer móveis que protejam os trabalhadores contra intempéries durante as refeições com o seu desprezamento considerado na sentença é o acordo da lávra do ministro Maurício Godinho Delgado e faço a intratranscrição já então da lávra o acordo da lávra do ministro Newton de Sousa França no mais digo costa do apenso que o ministério público do trabalho ajozou a sensível pública isso foi mencionado a tribuna com o pedido de limonar contra a empresa Lagi Agroindústria ASA na qual requeriu que foi definida do serviço de 42 providências e ao final a condenação a título de indemnização por relação a direitos difusos no valor de 20 milhões de reais assim revertido ao fundo de um para o trabalhador consulta ao sítio eletrônico do tribunal regional de trabalho da décima na região revelou que na febrida ação civil pública ao quadro aqui o meu número foi realizada transação entre o Ministério Público do Trabalho e a Defesa devidamente homologada pelos juízes da vara do Trabalho de União dos Palmares A Ré pessoa jurídica da ação civil pública comprometeu-se a transferir efetivamente cumprir as solicitações do Ministério do Trabalho no que ainda mencionou que a empresa fará esforços no sentido de mudar determinadas culturas implantadas no estabelecimento relativas à utilização dos equipamentos e proteção de um grande dos trabalhadores como um todo e pressionada a questão imporante à justiça e ao trabalho tem que não se preste o direito penal a alavancar a formação dos direitos e deveres imerentes às relações laborais sob o ângulo da imputação vigora no processo penal o critério da individualização havendo de ficar demonstrada a ligação entre o acusado ou o ato que se diz configurador da prática deliposa voto presidente pelo não recebendo a denúncia porque entendo não se poder enquadrar no tipo do artigo 149 do código penal os fatos narrados nesse plenário cerca de duas ou três seções houve acalorados debates no que trouxeram a esse tema da compreensão que possa ser emprestado ao tipo penal contido no artigo 149 e com fundamentos relevantes por parte dos diferentes ministros foi um julgamento por maioria não votei naquele processo porque a abaladoria da ministra lembrasse que consequentemente havia emitido o seu voto então de fato se verificou que os diferentes ministros integrantes da corte estavam emprestando ao tipo penal do artigo 149 uma compreensão diversa ou seja também se disse da tabuna que na redação interior o tipo no aberto comportava apenas a redução à condição análoga de escravo do trabalhador e que a partir da interação legislativa de 2013 ou seja quando aqui quando destes fatos do objeto deste processo já sob a nova redação se emprestou ao tipo penal essa redação diversa que vem a mais uso e foi na interpretação dada naquela oportunidade pelo que vem por alternativas com o 149 a condição análoga a de escravo quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva quer sujeitando a condições degradantes de trabalho e restringindo por qualquer um sua alteração em razão da dívida contraída com o empregador ou proposto essa última alternativa no caso concreto segundo um judicioso um deixo voto dominante relator e um estrago trazante eu confesso a vossas inserências que pela comparação que tem do precento e considerando que naquele caso no pátio análogo o plenário acorreu a denúncia e considerando que na denúncia o nosso hoje não é em todo respeito que parece que se precisa fazer uma valoração aprofundada das provas já resolvam até porque outras serão corridas avanços de distribuição e avanços no sentido de aprovar a denúncia agora normalmente no nosso relatório tem seguido as histórias que de frito não fiz 200 altos talvez de toda a verdade a não parece que esses aspectos todos até por uma assim virtude para outro a outra hipótese que damos essa indor da denúncia não é isso muito contraditório da outra defesa todas as manifestações poderão no final de o reenvolvimento e mais do reenvolvimento a final para a compreensão do supremo com relação ao artigo penal no artigo 149 então nessa hora o senhor presidente até estava quase recaindo da vista dos erros mas se nessas silenças vão entender o necessário todas as senhores que vão revelar no sentido desse mundo não 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 Atenção, senhoras e senhores, senhoras e senhores. O que é mais importante? Toda exigência que possa levar a efeito em relação à legislação interfuncional tem necessariamente que perpassar pelo tecido normativo da Constituição Federal. E o que diz a Constituição Federal na parte em que foi na solução dessa questão submetida à Suprema Corte que tem como matéria clama de trabalho, primeiramente, a Constituição Federal do Brasil? A República Federativa do Brasil, formada pela União Sonora dos Estados, União Servista Federal, é um instituto-se Estado Democrático de Direito com fundamentos. A dignidade da pessoa humana e a valor social do trabalho. Constitui os critérios fundamentais da República Federativa do Brasil, constitui a sociedade justa e solidária e reduzir as desigualdades. Após essa manifestação do Diário da Nação no sentido genérico, enquanto Estado Democrático de Direito, A Constituição Federal na parte da Nação no sentido genérico de Direito Social, ela estabelece com princípios sectoriais basilares a redução dos riscos aderentes ao trabalho por meio de normas de saúde, normas de higiene e normas de segurança. Eu preciso, tendo que me expor o trabalho insalubro. Agora, que é uma doutrina nacional, não cito, não há de ver os vários discursos analistas, professor, o Roberto Barroso, que é uma doutrina estrangeira, tornando os reinos fundamentais, alerce-se na obra sobre o expressão que não é da ordem, a melhor ofensão do ministro Marmendes, o maior constitucionalismo que é o Cardenal, a realidade é que não se pode analisar estas condições que se reduzem o trabalhador brasileiro, sem o perpensarmos pela acepção constitucional do que seja a dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, condições de higiene, saúde, etc. E essa preocupação do trabalho é a preocupação que transcende o meio jurídico. É como se eu soubesse, já assim, que passou diversos problemas, dentre os quais o devido venciar o pobre trabalhador brasileiro, que é miserável pela pobreza e pela necessidade, era muito reformada, com orgulho de autores da minha época, como por exemplo, o Magastino, que além disso, nesses casos acontecem, um jovem Magastino que faleceu muito cedo, e que tinha um pai tão brilhante proponendo, só que ele não teve tempo de permanecer em pressionamento popular para expressar toda a sua mesma afirmação de independente que ele vivia, que foi a Deusa Grunha. A Deusa Grunha tem um grande negação, uma belíssima música que a Caísa executada, a sua dor, a Cabechá, a guerreira no mundo, e dizem que o mundo se caça ao seu sorriso. Seu sorriso, sua vida é devida, é trabalho. E seu sorriso, seu trabalho, o governo não tem nada. E seu sorriso, a senhora, esse nada. Então, com esses trabalhadores submetidos a essas produções que foram narradas aqui, na denúncia do Ministério Público, não destacou a menina da Rosa Verde, só numa fase assim, embrulhada, reembrou outros judeus. Então, realmente, pelo que consta das povas dos altos, e também da descrição apta da denúncia, nós temos diante dessas ondas que sonham, estamos diante dessas ondas que não tem erro, não tem erro, estamos diante dessas ondas que morrem e matam. Porque vivem no lugar da sobrevivência biológica, sem nenhuma dignidade nenhuma, ou seja, a capacidade de autoeterminação. E por que eu digo isso? Porque custa da ex-ordiados à toa, que alguns denunciados submetam os trabalhadores, a apuração, por uma ação, por um quadro para lá, é claro, que a apuração e a missão produz resultado responde pelas pelas comunidades, que não tem os trabalhadores, que não tem os seus agradecimentos, não tem os cinturões dos paureiros, as paureiras, não é bom, mas é uma terra de conhecimento, não é um dos palmares da lagoa. Não é um dos palmares da lagoa. Em segundo lugar para o parquê, não tem um local de trabalho, há um alojamento que abrigava, e isso é por retorno a dizer somente se o tempo da empresa pegar os putos sujos, um lugar com pouca ventilação e o cheiro, devido ao acúmulo de nexo, despedigalizando para o descanso dos trabalhadores até as esticulas reconhecidas, suas desalazadas, ou seja, não é barco ou não. O abenço do alojamento, acho que diz tudo, era cadeirão, não sei por um ar, seriam se alucena, tendo prisão, cadeirão, os próprios trabalhadores chamavam esse alojamento assim. Muito bem. No lugar dessas instalações sanitárias, alegam-se levando a cadeira geônica daquelas utilizadas por doenças em hospitais sobre o chão natural, ser vazio e semelhante dessa fossa. Ou seja, o perfil é ocupado para o plástico menor de cana-de-açúcar, a empresa não desvendoriza os equipamentos necessários. não haveria material de limpo, nem os suco anos, a água que bebê-la limpo. Ouvimos os computadores de cana-de-açúcar, que não tinha filhado um pouco pouco da vida produzida, que se vieram de gás a trabalhar com os escravos à exaustão para conseguir um pouco mais de novo. Por exemplo, a remuneração, fosse o parcialmente trabalhado até seis anos por dia, o que configurariam o jornal mais hostil. Há, inclusive, segundo a denúncia, mas foram os autos analisados de maneira superficial nesse momento, conforme a linha intelectual que é extraçada por esse plenário. Há, rejuízo, em que outros trabalhadores efetivamente têm trabalhado mais de 20 concluências em travão e que também recebem de remuneração com chaves sem fogos. É que, aliás, a empresa não dava testado quando os trabalhadores aderciam. O Ministério Público é um ponto total de 46 irregularidades na região de trabalho adotado em preços de negociados. Dentre os elementos, o Falação, com a divulgação que é que custa TVD por fotos e formagens do local. Argumentou-se que uma argumentação que deveria se ter podido de suscitar que de um universo mais de 3.300 empregados somente 56 foram encontrados nessa situação irregular. O negócio vai bastar em que um só foi se encontrado nessa situação para que merecesse a reprimência social e jurídica da curva. E o denunciado não acertou então também por essa menina de denúncia não vai ser conseguindo a lei também ressuscitada pela menina da Rosa Velha que são alternativas às condutas que conduzem a redução à condição análoga do céu. Ou seja, a redução à condição análoga de estravo realmente algumas modalidades. E isso muito claro na doutora Penal. Acenta-se em obra coletiva coordenada pelo professor Rostunco com a participação enfática da doutoradora Maria Tereza Rocha de Assisbeira com o que eu tive o prazer de conviver no superior reposso de justiça que é o que eu não assentou a prática do benigno de sugestão da vítima a condições degradantes de trabalho. Nesta situação o afetivo desenvolveu a sua função em circunstâncias vulnerantes para antes de sua dignidade. Isso no meu marivê seria suficiente para encaixar como a ova nos rastos que descritos na licenção. Mas esse é muito desalento porque o centro procura analisar o que se trata de inquérito e ter sido censurado essa opinião de se analisar o inquérito como se fosse assim por nada. Mas é importante que há provas e aqui já se verifica que há uma atividade fechada no parlamento ainda facilmente desses fatos a essa modalidade do cometimento da redução à condição análoga ad extra Por outro lado a denúncia evidentemente que mais do que preenche o artigo dos 41 do processo banal expõe o fato que eu vejo com todas as suas circunstâncias a qualificação do acusado e a classificação do tribunal distribui eu nunca me contente só com a narrativa e o abstrato porque pode ser a peça penal fruto da imaginação do órgão acusador quanto a justa causa necessária nesse momento da peça acusatória eu falo a repareça o que o plenário enrega a fruta que não se exige plaga cabal absoluta mas é plaga plaga cabal absoluta do cometimento do 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 sem suficiência configuração de juiz de probabilidade de seus ministros ela resulta em que todas as pedras apostadas em denúncias dão conta que 53 empregados eram metidos em abrigo sujo mal ventilado com a de de